Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? DJ Yusaki, o maestro dos bailes, o maestro dos bailes, o bruxo da favela Traia e se dá pra essas puta, ela senta forte, lança deixa ela facinha Com as amigas que fode, tira dentes, elipe, baile do céu ela se envolve Vou catupar essa piranha no beco, na onda da bala O meu sol tá limpinho e eu gravei um porradão Porrada, 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 porrada Porrada não, porrada não, porrada, 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 porrada DJ Iusaki, o maestro dos bailes, o bruxo da favela Traiai se dá pra essas puta, ela senta forte Lança deixa ela facinha, com as amiga que fode Tiradentes, elipe, baile do céu, ela se envolve Vou catucar essa piranha no beco, na onda da bala O meu som toca limpinho e eu gravei um porradão Porrada, 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 porrada Porradão, porradão, porrada, 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 porrada Vite na frente, porfreeza, porrada, 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 porrada Transcrição e Legendas Pedro Negri